Muita gente que está começando o negócio online não faz ideia dos formatos, dos tipos de produto que são possíveis de você começar, tipos de serviço, então eu quero hoje, nesse vídeo, te contar quais são os principais para que você tenha uma ideia e já saiba por onde começar. É, tá bom. Então o que todo mundo fala na internet aí, né, já é o... você pode criar um curso online, você pode desenvolver aí um método, esse método você pode entregar através de um curso gravado com videoaulas ou um curso ao vivo, que também, para quem está começando, eu sugiro que você entregue um primeiro curso ao vivo para que você não tenha tanto trabalho em gravar um monte de videoaulas, às vezes essas videoaulas não ficam exatamente próximas do que você precisa entregar para a transformação do seu aluno, então se você ainda está na dúvida, ao vivo pode ser melhor, você pode organizar um desafio, e um desafio pode ter 7 dias, 14 dias, 21 dias, 30 dias, enfim, quantos dias você achar que são necessários para que a pessoa que você vai ajudar atinja a sua transformação, e o desafio é importante você pensar em pequenas vitórias, quais são vitórias, quais são as vitórias diárias que você vai envelopar numa transformação específica, que você pode dividir diante desses 6 dias, e aí você pode entregar o desafio via WhatsApp, por exemplo, enviando áudios, enviando imagens, enviando vídeos, enfim, materiais complementares e tal. Você também pode entregar o seu produto através de software, aplicativos, né, isso na internet você também consegue desenvolver, demanda muito mais conhecimento técnico, é muito mais complexo no início, né, mas é um caminho que eu já vejo algumas pessoas também traçando, você pode vender mentorias, consultorias, você pode vender isso individualmente ou também em grupo, você pode entregar um ebook, criar, né, um ebook sobre um assunto específico e vendê-lo, o problema do ebook é o preço, né, que acaba sendo mais, eu não conheço muitos ebooks que passam de 60, 100 reais, então acaba que você precisa de um volume muito grande para ter uma receita legal, você pode vender a sua habilidade como freelancer, né, então se você sabe editar vídeo, se você sabe escrever texto, se você sabe traduzir algo, se você sabe ensinar alguém como professor, né, de línguas ou professor de qualquer matéria, você pode entregar isso e você pode inclusive entregar isso em plataformas que te dão bastante visibilidade, como o Orkana, como o GetNinjas, freelancers.com, Fiverr, enfim, Existem infinidades de plataformas aí que você pode explorar e lá postar a sua habilidade e assim pessoas podem te encontrar ou você encontrar jobs, ou seja, projetos que pessoas estão lá postando, pedindo ajuda e você pode se candidatar também, então cada plataforma funciona do jeito, mas essa é a lógica, né, e você pode criar comunidades e vender o acesso numa espécie de assinatura mensal para ter uma comunidade onde você vai compartilhar uma série de coisas, realizar, dar aulas, realizar lives, convidar pessoas interessantes para falar, você pode organizar eventos online, congressos online, né, e cobrar uma taxa para que as pessoas compareçam, você pode fazer muitos, muitos, muitos formatos, tá? A internet, ela tem a grande vontade de te possibilitar começar sem um grande investimento ou uma grande barreira de entrada, então é excelente nesse momento aí que você está buscando uma renda extra em paralelo ao seu trabalho atual, que você está buscando experimentar uma forma de fazer algo que você não precisa ainda pedir demissão para saber como é, você consegue com poucas horas por dia já se dedicar a isso, então tem vários formatos, mas só que o formato em si, né, essa informação que eu te dei é muito simples, o mais importante é você entender qual o melhor formato para o seu caso, para o seu contexto, para o seu perfil, para as suas habilidades, para as suas paixões e para você começar, então saber disso é o grande desafio, tá? Se você quiser ajuda para entender qual é o melhor formato para você começar na internet, formato mais seguro, formato que vai te ajudar a ganhar um novo salário em paralelo ao que você faz hoje, clica aí embaixo porque eu vou dar um aulão gratuito onde vou te revelar 3 segredos para você começar de boas na internet em até 27 dias, beleza? Conta comigo aí!